Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos jogar. E também dizer pra vocês que eu vejo muita gente, inclusive, nesse termômetro de rede social, pedindo fora Ramon. O Ramon não vai cair agora, por várias circunstâncias. E uma delas não é nem o fato dele estar nas semifinais das Copas. Não é nem isso. É o fato de que você mexer com toda essa estrutura nesse momento do Campeonato Brasileiro é muito arriscado. Porque, beleza, você pode trazer um técnico, e não sei qual, de verdade, assumiria agora nessa condição. Você pode trazer um técnico que, sei lá, o cara recupere o time e emende aí três, quatro vitórias. O que é muito difícil, você fazer isso numa virada de trabalho. A tendência é o cara dar uma patinada no começo. Mas ok, você, sei lá, traz um técnico com essa perspectiva. Ou você traz um treinador, você mexe completamente na estrutura, você causa uma ruptura tão grande que o time perde ainda mais confiança. Então, não haverá risco nesse momento. Pelo menos nesse sentido. A diretoria não vai mudar agora, por várias circunstâncias, mas especialmente por isso. Não vai arriscar o trabalho. Tem as semifinais das Copas, tem. Mas não é só isso. É o fato de, no Brasileirão, você tentar dar confiança ao Ramon, dar estabilidade ao elenco e mexer o menos possível. O Ramon está até um pouco, digamos assim, desconectado com o que está acontecendo. Pelo menos no discurso. Talvez, internamente, ele tenha outra verve, outra vertente, outra postura. Mas, no discurso externo, é preocupante o que ele tem dito. Não, estamos tranquilos, vamos sair dessa situação. A sensação que dá é que ele não está entendendo qual é a gravidade do problema. Então, o Ramon está tendo tranquilidade para trabalhar nesse momento. Ele vai ter essa tranquilidade e ele vai ter que recuperar o Corinthians. Agora, para o ano que vem, bom, aí eu diria para vocês que a análise já começou. A avaliação do trabalho dele já começou. E é claro que isso vai ser definido só no final do ano ou quando as coisas se definirem. Ah, o Corinthians campeão, Corinthians eliminado e permanece na Série A. Corinthians campeão e 15º, 14º do Brasileiro. É claro que o resultado vai balizar essa análise. Não dá para você imaginar. Eu vi muitos comentários dizendo assim, poxa, você está sendo resultadista. Se tivesse vencido, o comentário seria outro. Mas é óbvio. E existe algo mais importante do que o resultado. Só que eu estou analisando o porquê chegou nesse resultado. Existe uma causa pelo qual se chegou a esse resultado. E ela é muito clara e óbvia que teve a interferência do técnico. Então, se o Corinthians for campeão e, sei lá, permanecer ali na 15ª colocação, significa que haverá uma recuperação. Inclusive no jeito de jogar, que já existiu. Só que essa recuperação no jeito de jogar, no desempenho, que é enaltecido pelo Ramon, não pode parar por aí. Tem que vir o resultado também. Porque o resultado é o que mais importa. É o soberano. Não adianta a gente chegar ao final do ano e falar assim, mas o Corinthians evoluiu, né? Não, mas hoje tem um padrão. E vai disputar a Série B no ano que vem. Não adianta. Não adianta. O Corinthians precisa ficar na Série A. Então, essa melhora tática, técnica, que a gente vê no trabalho do Ramon, ela precisa estar somada, ela precisa estar acompanhada de uma permanência. E o título nem é o mais importante. Mas, se vier, melhor. Mas a permanência. Especificamente a permanência. Isso pode indicar a manutenção do Ramon para o ano que vem? Isso pode. Isso pode, evidentemente. Mas, assim, vai depender muito desses próximos jogos. Porque, se ele escapar, assim, sei lá, na bacia das almas, sabe? Aos 48 do segundo, no último jogo, lá, com um gol de um resultado paralelo, sei lá, e não conquistar nenhum título nas Copas e permanecer dessa maneira, é muito difícil que ele permaneça. Porque, assim, já existe uma análise de que o Ramon começou a cometer erros em momentos importantes. E isso pode ser prejudicial para a sua permanência no ano que vem. Ele esboçando uma recuperação a partir de agora, entendendo aquilo que fez de errado, e também indo bem aí nessa reta final das Copas. E, quando eu digo indo bem, daqui a pouco não é nem o título, sabe? Você tem que somar as duas coisas. Porque o título de uma sul-americana, ele vai ficar esvaziado se o Corinthians for rebaixado. Então, assim, precisa existir uma prioridade aqui. E aqui será um bônus. Se ele vier, melhor. Se não vier, tudo bem. Pelo menos eu estou analisando dessa maneira. Mas, desde que permaneça na Série A. Vai ser o grande título do Corinthians na temporada, a permanência na Série A. Ainda dá. Matematicamente é possível. O time vem jogando melhor. Tem jogadores que estão chegando agora. O Memphis nem está 100% ainda. Ele vai ser importante nessa reta final. Ele pode jogar o brasileiro, diferentemente da Copa do Brasil. O Yuri Alberto voltou a jogar absurdamente bem. Então, assim, dá. Mas o técnico precisa ajudar. Inclusive, ajudar a si próprio. Porque ele, recuperando bem o time nessa reta final, provavelmente o Augusto não terá o que fazer. Se ele recuperar bem o time e ele parar de fazer essas bobagens que ele fez nos últimos jogos, o Augusto vai pensar o seguinte. Caramba, esse cara recuperou o time, nos entregou uma temporada de uma forma tranquila. Eu vou confiar nele mais uma temporada. E é isso que vai acontecer. Se ele não agir corretamente. Para vocês terem uma ideia, eu acompanho muito o pessoal do Sul. E eu fui analisar e conversar com alguns jornalistas lá sobre como eles viram esse empate. O olhar do Inter. O olhar do Inter em relação ao Corinthians. E qual foi a análise deles. O Baldasso, que é um cara mais verborrágico. O Baldasso, que é um cara mais expoente da torcida colorada. Ele apelou para a questão da arbitragem. Porque realmente ele tem razão no lance do Kaká com o Ener Valência. Pelo menos eu concordo com ele nesse aspecto. Claro que ele ignora o escanteio que foi completamente equivocado no gol. Mas ele tem uma análise. Se a gente filtrar o que o Baldasso diz. Ele tem uma análise interessante que ele diz o seguinte. Não jogamos bem. O Corinthians foi superior. Então o próprio Baldasso, que é um torcedor fervoroso. E eu ouvi outros lá. Como o Leonardo Meneghetti, o João Batista Filho. Eles entendem que o Inter consegue o empate. Por conta da estrela do Roger. Eles colocam uma estrela. Ou mexida do Roger. Estrela do menino, o Ricardo Matias. Que é um menino da base. Que está tendo mais, digamos assim. Está vivendo um momento melhor, inclusive, que o do Ener Valência. Mas eles entendem que não foi um jogo que o Inter mereceu vencer. Que o Inter joga bem ali. Depois de tomar o gol, logo no começo. Aí o Inter recupera um pouquinho as rédeas do jogo. Empata o jogo até numa bola que desvia e tudo mais. Mas que depois só deu Corinthians. Eles entendem isso. Para vocês verem, para vocês verem, qual é a análise que vem de lá. De que o Corinthians entregou o resultado. Corinthians, leia-se, Ramon Dias. E aí? O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Estou aguardando a sua inscrição. E me conta aí nos comentários se você ainda acredita. Eu volto na próxima. Tchau. Sobre Ramon Dias. Ramon Dias está sofrendo uma pressão grande no Corinthians. Pressão que o Corinthians definiu. O Corinthians deu uma espécie de... Não para o Ramon exatamente, mas um ultimato no seguinte de... De que o Ramon vai ter que fazer um trabalho melhor no Campeonato Brasileiro. Ramon não será cobrado ou demitido por conta das Copas. A avaliação dele, que me passaram, vai ser feita no Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem sofrido alguns tropeços que não pode sofrer. Casos de São Paulo e Internacional de Porto Alegre. Foi um ponto só. Poderia ter conquistado dois, pelo menos. Já ia ajudar. Qualquer pontinho agora já ajuda. Mas contra o Inter, o Corinthians podia ter mordido três pontos. Inter e São Paulo ganhou um ponto. Poderia ter ganhado quatro, poderia ter ganhado três. Poderia ter ganhado dois. Mas ganhou um. Tá? E o que me falaram é o seguinte. Se continuar maus resultados no Brasileiro, e não precisa de muitos me falarem. Vai ter que ocorrer a troca. Vamos ser obrigados a trocar. O problema é que me falaram. Vamos trocar por quem? Então o Corinthians não tem vontade de trocar. Tá na mão do Ramon. Porque o Corinthians não sabe. Né? Se vai trocar. Não sabe com quem vai trocar ele. Por quem? Quem que... O Corinthians vai trocar o Ramon Dias por qual treinador? Eles não sabem. Então existe uma pressão em relação ao Campeonato Brasileiro. Tá? Me falaram hoje. O trabalho do Ramon está sendo avaliado no Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver com as Copas. Então se o Corinthians, por exemplo, vencer o Atlético Paranaense e perder para o Flamengo, tranquilo. Nada vai acontecer. Se o Corinthians empatar com o Atlético Paranaense e perder para o Flamengo, acredito que ele vai para o próximo jogo do Brasileiro ainda. Porque a avaliação vai ser o Campeonato Brasileiro em si. Lembrando, Fabinho Soldado é aquele que sempre quer bancar. O Augusto já começa a ouvir todo mundo. Ouve o Flapinho, mas ouve aqueles que não gostam do Ramon. Tem muita gente. Gente, é que sabe qual é o problema hoje? A internet, né, velho? Eu nunca imaginei que eu ia ver corintiano assim. Tem uns corintianos meiguinhos hoje em dia. Ai, ele está fritando o Ramon. Sou jornalista, o seu Zé Ruela. Entendeu? O pasteleiro frita pastel. É a vida dele. É o trabalho dele. Digno, maravilhoso. Aliás, eu amo pastel, mas não posso comer agora. Entendeu? É o trabalho dele. O pizzaiolo faz pizza. Oh! O motorista dirige. Oh! Oh, meu amigo. O jornalista informa. Informa. Não, não fale assim. Fala assim o quê? Não quer ouvir. Ele está tão sensível assim, linda. Deixa eu te falar uma coisa. O Ramon Dias. Muita gente não gosta dele no Corinthians. Eu vou fazer o quê? Eu vou esconder isso de vocês? Ah, eu não vou falar porque o Augusto não gosta. Ah, eu não vou falar porque as pessoas do Corinthians não gostam. Meu irmão, eu não estou nem aí, velho. Meu compromisso é com a notícia e é contigo. O cafezeiro fiel aqui. O que a gente é fechado? Bate aqui, meu irmão. Bate aqui. Vem, é hora de ir na tela agora. Todo mundo depois já bate aquela fotinha. Posta lá no Instagram que eu vou repostar lá no Instagram também. Bate aqui. Entendeu? Cafezeiro e cafezeira. Aqui não tem meiguinho nem meiguinha aqui. Aqui é cafezeiro e cafezeira. Bate aqui. Pode bater. Bate aqui. Com força, meu irmão. Com força. Vamos quebrar essa parada aqui agora. Entendeu? Pô, meu irmão. Tá de brincadeira, velho. Hein? Então, a gente tem que entender uma coisa, velho. Tá? O cara... Tem gente que não gosta dele lá, meu irmão. Tem cara que não gosta dele lá, velho. Fazer o quê? E não é que não gosta dele como pessoa. Não, não gosta do trabalho dele. Eu vou te falar uma coisa, hein? Às vezes termina o jogo. As minhas fontes. Não são uma, não, hein? E não é uma, não. Não são duas. São três, quatro. Me chamam aqui pra falar mal do Ramon. Aí eu vou falar. Vou ignorar os caras. Vou nada, meu irmão. Os caras me dão notícia. Me dão Memphis Depay em primeira mão. Meu irmão. Os caras... Ó, o Ramon aqui, hein, irmão. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Eu não tô falando que quem tá reclamando do Ramon, entendeu? Por exemplo. Não vou falar nenhuma profissão pra não falar que eu tô desvalorizando a profissão. Mas são pessoas importantes no clube. Se não, não falaria. Entendeu? Com todo o respeito a algumas profissões, né? Ó, o cara corta a grama lá no CT Joaquim Grave. É uma profissão digna. Mas não foi ele que me falou que não gostam do Ramon. São pessoas que tomam decisões em relação ao Ramon. Entendeu? Pô, velho. Mas assim, há limites. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Meu irmão. Pode chorar com essa notícia, gostando ou não. Se o Corinthians perder para o Atlético Paranaense no próximo dia 17, o Ramon Dias, meu irmão, vai balançar que nem... Que balança muito? Não sei agora o que falar. Entendeu? Não tem como, velho. O trabalho dele está sendo avaliado. Está sendo avaliado. Pô, essa é a melhor fonte que tem, Leandro. O Espírito Santo é a melhor fonte. Essa revela tudo, meu amigo. Essa revela tudo, meu amigo. Essa é maravilhosa. Tá? Essa é maravilhosa. Essa revela tudo. Hein? Essa revela tudo. Tá? Minha mulher perguntou se eu estou ficando louco. Cumprimentando a tela. Alexandre Rosa. Estamos juntos, velho. Então, essa é a situação hoje do Ramon. A situação dele está sendo avaliada no Campeonato Brasileiro. Copa. Título no Corinthians é brasileiro. Se vier... Título que eu falo é fugir do rebaixamento no brasileiro. Se vier, né, um título de Copa, beleza, velho. Hein? Beleza. Entendeu? Eu não decretei o rebaixamento do Corinthians. Nunca. Vocês nunca ouviram. Fica. Vai cair. Caiu já. Caiu. Tem uma derrota, um resultado. Vem, caiu. Ganhou, é campeão. Não, eu não sou assim. Eu estou com medo que pode cair, mas eu jamais vou dizer que não tem chance. Por que que não tem chance? Se o Corinthians, se o Corinthians hoje na tabela, vou pegar a tabela aqui. Se o Corinthians hoje na tabela, é, ó, deixa eu colocar a tabela aqui na tela, imagem. Não vou pôr as imagens, não, porque eu estou com medo desse programa aí. Se o Corinthians hoje fosse o Atlético Goianiense, aí já caiu. 21 pontos. Entendeu? Se o Corinthians fosse o Cuiabá, que tem 26 pontos, e um jogo a menos, eu diria que não caiu também. O Corinthians tem 29, é o 18º. O primeiro time que está fora da zona do rebaixamento tem 30. O Corinthians está um ponto só atrás. Eu sei que não é para ficar em paz. Eu não estou falando isso. Mas, pô, um ponto atrás, um pontinho atrás de um time que já está livre. Eu não estou falando, né, se, por exemplo, se o Vitória, né, tem vitória a mais e está na nossa frente com o mesmo número de pontos. Cara, lógico que está para sair. O Atlético Paranaense tem 31. É um confronto direto. Então, velho, são situações que a gente vê, né, as pessoas decretando o rebaixamento do Corinthians, que não dá para entender. Que não dá para entender, velho. Entendeu? Que não dá para entender. Agora, por que eu vou falar que o Corinthians já caiu? Se o Corinthians tiver duas vitórias na sequência, já vai lá para cima, meu irmão. Já vai lá para cima, tá? Vai lá para cima. E aí o Marcelo aí está certo. Se ganhar um jogo, já está fora. Entendeu? Se ganhar um jogo, já está fora. E o Corinthians tem o Atlético Paranaense, né? O Corinthians tem o Atlético Paranaense. Vou colocar aqui na rodada. Peraí. Trigésima rodada. Atlético Paranaense dia 17. Beleza? Depois, o Coringão, no Campeonato Brasileiro, pega o Cuiabá. Numa segunda-feira. Gostoso joguinho de segunda-feira, eu gosto. Segunda-feira noite, vou para a igreja na boa no domingo. E segunda-feira, bora trabalhar. Depois do Cuiabá, tem um clássico contra o Palmeiras. Eu não gosto de fazer projeção. Dá para ganhar do Atlético Paranaense. Dá para ganhar do Cuiabá lá. Dá para ganhar do Palmeiras. E vamos falar a verdade, dá também para perder do Cuiabá lá. E dá para perder do Palmeiras também. Eu só não acredito. Não estou falando que dá, que pode, tá? Estou falando que o que eu falo que dá é que no futebol tudo pode acontecer. Agora, eu sinceramente não acredito que vá perder para o Atlético Paranaense em casa. Porque se a gente perder para o Atlético Paranaense em casa, eu já começo a entrar para a turma dos que acham que vai cair. Salve Fiel, salve nação corintiana. Continuando falando muito do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians aí que está treinando nessa data FIFA. Só volta a campo no dia 17 contra o Atlético Paranaense em casa. O Internacional já foi. O Corinthians empatou no último sábado. Enfrenta o Atlético Paranaense precisando. Agora sim. É vida ou morte? Tem que ganhar desesperadamente o Atlético Paranaense. Até mesmo porque vai ter uma folga aí para o time recuperar as energias e voltar com tudo aí para a reta final dos campeonatos que o Corinthians vem enfrentando. A Copa do Brasil, Sul-Americana e também o mais importante, o Campeonato Brasileiro. E parece que está nascendo no Corinthians um novo ataque. E o Roberto e Memphis Depay. O Roberto, inclusive, ressaltou a importância de ter o Memphis Depay ao lado dele na última zona mista. O Roberto jogou muito. Eu critico muito o Roberto. Para mim, tem hora que ele é perna de pau. O problema do Roberto é que quando você assiste o jogo do Corinthians, ele é o cara que faz você ficar irritado, mano. É isso porque ele erra umas chances incríveis. Ele cai sozinho, se atrapalha com a bola. Mas nesse jogo com o Internacional, preciso falar a verdade. Ele foi o melhor jogador em campo. E o Memphis Depay, né? Ele deu um baita passo ainda para ele marcar o gol do Corinthians, né? Um golaço. Então o Corinthians pode ter aí um novo ataque surgindo no Chimão. Memphis Depay e o Roberto. Vocês gostam dessa combinação? Memphis Depay e o Roberto? Lembrando que tem o Thales Magno, né? O Thales Magno, depois dessa pausa da data FIFA, deve voltar da lesão que ele sofreu na coxa direita, lesão muscular. Então o Thales Magno deve voltar e também ser uma sombra aí para o Memphis Depay. Ou jogar ao lado, quem sabe, do Euroberto e do Memphis Depay. O Memphis Depay foi a primeira partida dele como titular contra o Internacional. Jogou bastante, jogou muita bola. Tipo assim, não foi excepcional, gigantesco, mas foi muito melhor do que ele havia entrado nos jogos anteriormente, né? Dando passe para o gol. Segundo a assistência do Memphis Depay no Corinthians. Então ele já participou de dois gols aí do Timão, desde que chegou no Corinthians. Então o Memphis Depay tem tudo para melhorar. E ele, a gente sabe que ele é diferente dos outros. E tem tudo para ajudar o Corinthians nessa reta final de campeonato. O Corinthians que tem que dar sua vida aí no Campeonato Brasileiro para não cair para a segunda divisão. E também dar seu sangue, sua vida contra o Flamengo para reverter o resultado. E na Copa Sul-Americana contra o Racing, que vai começar aí as semifinais da Copa Sul-Americana também, tá bom? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians! Tchau, tchau!